Bom dia, Tadei. Você passou um tempo lesionado recentemente, perdeu alguns jogos, mas agora voltou de lesão. O Guanais agora está te utilizando na segunda etapa de jogo. Como está essa questão do ritmo teu depois dessa lesão? É claro que a lesão me atrapalha um pouco. A gente treina muito forte aqui e ficar fora de treinos dificulta muito. Mas eu creio que estou chegando no meu lápis de novo. Estou trabalhando forte para que as coisas dêem certo. Não só para mim, mas para o operário. O meu objetivo é ajudar o operário dentro ou fora de campo. Tadei, bom dia. Se o Rafael Guanais quiser te colocar como titular, você tem condição já de chegar perto dos 90 minutos? Complementando a pergunta da Mel. E também que o próximo jogo, dentro de casa, o operário precisa assegurar a invencibilidade. A responsabilidade dessa partida. Eu venho me preparando muito forte dentro dos treinamentos para que eu possa aguentar o tempo máximo dentro de campo. A opção de jogar é claro que o Guanais que vai escalar, que vai ver o que é melhor para a equipe ou para o operário. Eu estou preparado, estou trabalhando forte para ajudar meus companheiros. E deixo a responsabilidade toda para ele, porque se for o melhor, eu sei o que ele vai fazer. E claro que a gente sabe que a gente é muito forte dentro de casa, junto com a nossa torcida. Esperamos continuar fazendo o que a gente vem fazendo aqui. Não só dentro de casa, mas fora também. E agora é continuar esses trabalhos firmes para que a gente possa fazer um grande jogo na segunda-feira. Bom dia, Tadei. Você, por conta dessa conclusão, do seu retorno agora, você entrou muito bem nesse último jogo. Nós assistimos o jogo e você realmente entrou bem no jogo. O operário, inclusive, melhorou com as modificações possíveis no tempo. Jogou bem mais do que o Manaus. O que você prefere se for para entrar no time e não para jogar 90 minutos? Digamos que a comissão técnica ou o treinador decida colocar você no começo ou no segundo tempo. O que é preferível para um jogador que está voltando, como você, que já tem um entrosamento com o elenco? Melhor você começar o jogo ou entrar depois, como você entrou nessa partida? Como eu falei na outra pergunta, estou trabalhando muito forte para que eu possa corresponder às alturas. Sei que o Guaianais saberá o que é melhor para mim, o que é melhor para a equipe, o que é melhor principalmente para o operário. Então, isso aí eu não me preocupo, eu só me preocupo em treinar bem, em fazer o meu melhor, dedicar o máximo para que as coisas venham a acontecer naturalmente. Bom dia, Tadei. Mais um jogo em casa contra o São José, que é um adversário que tem apenas um ponto no Campeonato. que pontuou em casa e perdeu fora. Qual que você acha que vai ser a postura do São José vindo para cá? Até ontem citei na emissora do meu trabalho que ele vai vir para cá buscando pontos, não só um... O que você acha que vai ser a postura do adversário na segunda-feira e os cuidados que o operário tem que ter com o adversário? Ah, sabemos a dificuldade que vamos encontrar. Já tive uma situação desse jeito, do outro lado, é o jogo da vida deles. E a gente, como a gente sabe que eles vão vir querendo buscar pontos, a gente está preparado, o Goianais sabe muito o que vai fazer, para a gente não ter surpresas dentro dos jogos. Então, a gente está preparado para fazer um grande jogo e com certeza sair com resultado positivo. Cadeia, a primeira fase da Série C é um tanto quanto curta, se comparado com outras competições de ponto corrido, apenas 19 rodadas. Como que vocês estão encarando essa regularidade que vocês têm que ter, principalmente aqui dentro de casa? A gente sabe que dentro de casa a gente é muito forte e a competição é muito difícil, como a gente foi jogar a estreia fora e vimos que a gente oscilou um pouquinho, que a gente não estava no nosso natural. Mas creio que no jogo do Manaus a gente voltou a fazer o que a gente vinha fazendo, agredindo bastante o adversário, impressionando, impondo bastante. E creio que a gente está preparando, está se formando muito mais forte, agora para que a gente não venha a ser surpresidente da competição. Tadeia, a minha pergunta é justamente sobre isso. O jogo da estreia, vocês não fizeram uma boa partida, o próprio treinador falou isso na coletiva, principalmente um primeiro tempo muito abaixo do que as pessoas, os torcedores esperavam naquele momento. Mas aí vieram jogar em casa e conseguiram chegar um pouco mais perto de convencer, talvez, mais parecido com o time que jogou o Campeonato Paranaense. Você acha que o elenco está bem motivado para essa terceira rodada? Como é que está o clima nos vestiários para esse jogo? Olha, nosso ambiente é muito saudável, muito competitivo, sim, mas tem um respeito entre os atletas. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer o que a gente treinou para fazer na estreia. Mas acontece, futebol tem dias ruins e dias bons. Infelizmente, não era o nosso dia. Mas eu creio que na segunda, na segundo tempo lá, quanto ao Paraíba, a gente fez um grande segundo tempo. Infelizmente, não conseguiu sair com o empate, que seria óbvio para a gente. Mas eu creio que o grupo está muito motivado, muito focado para fazer em grandes jogos, para que a gente possa fazer um grande campeonato neste ano. Tadei, o Pelário foi pressionado na saída de bola no jogo contra o Botafogo. Tinha três a quatro jogadores do Botafogo o tempo todo pressionando a saída de bola. E o Pelário não conseguiu sair no primeiro tempo. claramente foi dominado pelo time do Botafogo por essa saída que os nossos três zagueiros, mesmo quando jogou com laterais, não conseguiam furar esse bloqueio da marcação alta lá do Botafogo. O segundo tempo melhorou um pouco, mas não foi suficiente para chegar no empate. E normalmente, a gente ouve em entrevista de todos os clubes que estão participando da Série C, muita gente reclamando quando joga fora de casa do piso dos outros estádios aí. O Pelário tem um piso muito bom aqui, isso favorece o toque de bola, a gente sabe disso. E hoje, para fugir desse tipo de marcação alta, você tem que ter uma transição de bola muito boa. Ou seja, isso implica num toque correto e numa movimentação, ocupação de espaços muito grande. Inclusive, isso é a exigência do Guanais, que você não jogue ele meia direita, meia esquerda, você tem que ocupar espaços no meio de canto. Nós sabemos disso. E até que ponto, até quanto isso é prejudicial nos jogos que você percebe que você e os companheiros jogam fora de casa, essa situação de gramado. Tem gramado aí e a bola some de tão alto que está a grama. Isso realmente atrapalha esse tanto aí no toque de bola? Com certeza. A gente é uma equipe que gosta de estar com a bola. Como o Guarnais sempre fala, a gente é feliz com a bola. Quando a gente era criança, o que a gente queria fazer é tacar a bola, brincar, fazer gol e se divertir. É isso que ele cobra da gente, né? Quando a gente vai com a bola, a gente tem que se divertir mesmo. Claro que o gramado influencia muito no toque de bola, na movimentação. Às vezes atrasa isso ficar lento e o nosso futebol que a gente vem apresentando é muito rápido, muito intenso. Isso dificulta pra gente. mas eu creio que como a gente está bem focado, trabalhando muito forte, jogos foras, com gramados ruins, a gente vai ter que entrar na Série C. Infelizmente, a gente vai ter que entrar na Série C, duelar bastante. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer um grande jogo lá. Volto a frisar. Mas eu creio que o gramado lá não influenciou. A gente, infelizmente, não estava num bom dia. Ou as coisas não estavam dando certo, que pode acontecer no futebol. Mas eu creio que a gente, agora, tendo esse susto lá contra o Botafogo, a gente vai começar a entender a Série C e duelar bem mais. A gente viu as duas primeiras rodadas do Camargo Brasileiro com muito equilíbrio. Só tem, entre três jogos, tiveram vitórias com dois gols de diferença e o Brásio foi uma das equipes que teve esse resultado. E ontem, o Ipiranga sapecou 5x0 no Paysandu. Mas como que você vê esse equilíbrio desse Camargo? é um campeonato muito igual, vai ser decidido lá na frente. Como é que você está, você, Alisson, está vendo essa Série C? Como a gente frisa dentro do vestiário, nas nossas reuniões, é o campeonato da nossa vida, não só para mim, para todos os atletas aqui. É uma grande oportunidade para nós, para o operário também. A Série C é um campeonato muito difícil, já pude participar e sei como a dificuldade, o grau da dificuldade. Mas eu creio que estamos preparados, vemos o Guainais muito capacitado para entender e sabe muito do futebol. Creio que a gente, como a gente joga, agressivo, intensidade, às vezes fora, dependente do gramado, dependente do calor ou frio, não sabemos o que vamos enfrentar. Pode dificultar, mas eu creio que isso não vai interferir o que a gente almeja para o clube, para a nossa vida, que é o campeonato da nossa vida, como a gente sempre frisa, isso a gente vai deixar bem claro em todas as coletivas da gente, que é o campeonato da nossa vida. Então, creio que se é o campeonato da nossa vida, a gente tem que dar vida mesmo, porque com todo o respeito das outras equipes o Operário não pode estar nessa situação, mas agora estamos, e o que resta para a gente é dar vida para o Operário para que a gente alcança alguns melhores. Obrigado. Iago, bom dia. O Operário com o Ruvial não fez uma boa estreia, a gente teve um segundo tempo melhor do que o primeiro, e aí veio para casa e conseguiu mais uma vez segurar essa invencibilidade, o Rafael Guanais ainda não perdeu aqui. Agora, mais um jogo em casa, essa é a coletiva pré-jogo, e eu queria que você falasse sobre a responsabilidade de mais uma vez permanecer invicto em casa, levando em conta que o Rafael Guanais falou para a gente que a meta em pontos no campeonato se baseia muito em um bom campeonato no estádio de Armando Krieger. Bom dia. A gente tem um estilo de jogo muito bem definido, né, pelo professor Rafa Guanais, e a gente busca do mesmo jeito que a gente joga em casa, a gente joga fora também, e não fizemos um bom jogo lá na Paraíba, mas eu acho que gramado, essas coisas, muitas das vezes pode influenciar, mas não foi a questão lá, não estava no dia bom, as coisas não encaixaram, não aconteceu, e mesmo assim, nós não mudamos o nosso estilo de jogo, mesmo sendo pressionado, e às vezes não acontecendo, a gente tenta jogar do mesmo jeito, porque esse é o nosso estilo de jogo, a gente não pode perder esse estilo de jogo, porque às vezes uma coisa não deu certo, então o que a gente mais tem do treinador é confiança e liberdade para jogar, e quem tenta jogar erra, isso aí é normal, então a nossa principal característica é botar a bola no chão, é jogar e agredir o adversário, é impor o nosso ritmo de jogo, e no jogo lá as coisas não encaixaram da forma que a gente vinha trabalhando, vinha treinando, e isso também é normal, faz parte do processo, a gente tem que buscar sempre a evolução, e em casa a gente tem que ser 100%, em casa não tem, não tem que ter desculpa, não tem que ter a piso, a gente não vai ter esse problema, o nosso piso que é muito bom, é um gramado que facilita o nosso jogo, e a gente vamos em busca desse 100% na competição. Bom dia, Iago, você ao longo da sua carreira acumulou passagens pelas quatro divisões do futebol nacional, com essa experiência que você tem, como que você imagina que vai ser a tônica da Série C, ainda mais com esse estilo de jogo do Operário? A gente tem um estilo de jogo muito bom, assim, para a gente atleta, todos os atletas gostam de tacar bola, eu acho que isso tinha que ser o estilo de praticamente quase todos os treinadores, mas cada um com a sua característica, com a sua metodologia de trabalho, e com o nosso elenco, o elenco que a gente tem as qualidades do nosso jogador, não poderia ser outro estilo de jogo do que esse, um toque de bola, um envolvimento para o adversário, uma agressividade, então isso facilita muito das vezes a gente dentro do jogo. E a Série C é um campeonato muito difícil, é um campeonato muito difícil, eu joguei, eu acho que duas vezes, se eu não me engano, duas ou três vezes, acho que é a terceira vez que eu estou jogando na Série C, é um campeonato muito difícil, quem começa na frente não quer perder a vantagem, então isso se torna um pouco difícil, lá na Paraíba nós saímos perdendo, tomamos dois gols, é muito difícil fazer gols, é muito difícil, então nós conseguimos fazer um gol, buscar o placar, mas ficou difícil para a gente arrumar um empate porque eles se fecham e aí fica um jogo de só uma equipe joga e chuta para lá e as coisas muitas vezes não conseguem entrar porque é muita gente, então eu acho que esse estilo de jogo, dependendo do gramado que a gente pegar e se influencia, vai nos beneficiar sim. bom dia, Iago, se eu estiver errado me corrija por favor, você acha que tem um problema de pubs, e até eu citava na rádio que achava que você ia levar mais tempo para se recuperar porque é uma lesão um pouco mais grave, tem por exemplo aqui o Rafael Waller, que ano passado infelizmente ele não conseguiu para ter um bom desempenho e esse ano ele voltou bem, como é que você depois de ter um problema de pubs que a gente sabe que é um negócio bem complicado? Aqui no Operar a gente tem um departamento de fisioterapia muito competente, então tem que valorizar, a gente tem que valorizar não só eles, mas todo o staff, isso é uma coisa que nós atletas dependemos e eu tive uma inflamação sim no pubs, mas foi uma coisa que eles trataram muito bem, não deixaram chegar na evolução máxima, que foi piorar, então quando eu percebi que estava me prejudicando, me privando de alguns movimentos, eu logo pedi para o pessoal dar uma atenção e rapidamente eles me atenderam da melhor forma possível, hoje eu estou 100%, graças a Deus, e aquilo que você falou, eu tive uma conversa também com o Oli perguntando sobre como era, porque eu nunca tive uma lesão no pubs e é uma lesão muito chata, muito difícil, você acha que está curado e aí do nada ela volta a incomodar de novo e aí te limita de movimentos, mas a gente tem aqui um departamento médico muito competente e o pessoal tem, a gente tem que valorizar e agradecer eles por isso, por tratar e cuidar bem da gente. Obrigado, Tiago, essa forma de jogar do operário ferroviário com três zagueiros, dois alas, ela favorece bastante esse jogo que você faz muito bem de ser um jogador mais agudo, de se enfiar com mais facilidade, ir à linha de fundo ou derivar para dentro da área, você faz muito bem isso aí e é claro que quando se perde uma jogada lá, vamos dizer, você faz o cruzamento, o goleiro pega e a tendência é que você que estava lá na linha de fundo não tenha condição de voltar, não tem como executar isso, você vai lá na linha de fundo na bolinha do descanteio, faz o cruzamento, te jogar nas tuas costas, a sequência da jogada, vamos dizer, quando você cruzou, vamos dizer, você não acerta na cabeça do teu centroavante e o pé que coloca lá onde você subiu, é claro que não cabe a você a fazer a cobertura desse lance na volta da bola, mas a torcida, o torcedor principalmente, não entende assim, tem muita gente que reclama que o Iago sobe e não volta para marcar, a gente sabe que não é isso, nesse caso específico tem muita jogada assim porque você é muito agudo então a jogada normalmente quando você está em campo sai mais pelo lado direito que o pessoal sabe que você joga por ali e normalmente a jogada se desencadeia bem por ali, o próprio Felipe Augusto vai muito bem por ali, então o time fica muito forte ofensivamente, e aí essa volta até que ponto isso incomoda você essa situação de que o Iago não volta para marcar não é bom marcador? Nada, isso aí nunca vai me incomodar nunca vai me incomodar o torcedor ele tem um pensamento dele tem um lado dele a gente tem que entender e ali dentro do campo eu faço o que me pede e o que eu tenho de melhor então a gente jogando com três zagueiros eu tenho mais liberdade para ir ao ataque e para retornar não é que tem que retornar devagar mas eu tenho mais proteção também para retornar dentro do campo a gente vai por fora e volta por dentro e automaticamente vai ter alguém lá na minha posição me protegendo e isso não vai me incomodar o Iago é duas coisas assim uma bem curtida a primeira é se o Guanais escolher você para começar você já tem condição para jogar 90 minutos e a segunda é todo mundo vem aqui todos os jogadores vêm aqui e falam que são mais de 11 titulares que confiam no companheiro eu sei disso mas tem um gostinho diferente de ser titular inclusive para um jogador que pensa grande ele vai querer ser titular no jogo de Série C até para para o futuro da carreira enfim você tem também esse objetivo pessoal de ser titular de poder ajudar o operário o máximo possível como é que individualmente você se vê nessa Série C e nessa temporada eu sou tipo um cara muito competitivo ao extremo e eu penso que às vezes na minha cabeça eu e o Iago particular eu às vezes me prejudico um pouco nesse querer fazer tudo e não é assim que funciona aqui nós temos acho que 30 20 e poucos jogadores e já a competitividade dentro da gente entre a gente é muito grande e tem que ser porque não é só 11 que começa lógico eu falando por mim eu quero ser titular todos os jogos eu quero ser titular todos os jogos respeitando meu companheiro todos os meus companheiros principalmente o meu de posição mas eu quero jogar todos os jogos eu tenho essa vontade de estar no jogo de jogar é o sonho da gente desde criança a gente sonha com isso e quando se torna profissional é uma coisa que é até difícil de a gente explicar então a gente tem que ter sim a competitividade dentro do grupo dentro do nosso ambiente mas é aquilo cada um buscando seu espaço com lealdade respeitando o companheiro mas eu particular falando por mim eu quero jogar todos os jogos e tem condição de ir de jogo 100% Iago tendo base em dois fatores operar invicto aqui no Germano Krieger e o São José ainda não venceu na Serie C teve uma derrota e um empate esses dois fatores tranquilizam o elenco para buscar resultado mantém tanta aquela pressão pela vitória de forma assim intensa de forma alguma eu acho que isso não é um fator que a gente tem que baixar a retaguarda pelo contrário a gente tem que estar mais ligado ainda porque é um adversário que como está com duas derrotas na competição muito difícil muito competitiva e vai se afunilando então a gente tem que estar ligado tem que estar preparado tem que estar atento aos detalhes a todo momento e é um jogo muito difícil o São José é uma equipe competitiva é uma equipe que vai buscar pelo seu espaço e com duas derrotas automaticamente vem aqui de repente para buscar um ponto para buscar uma uma volta na competição uma instabilidade e a gente não vai deixar isso acontecer aqui no nosso estádio a gente tem que manter 100% não só aqui a gente busca lógico que a gente não vai é é é ah vai buscar o resultado só em casa não a gente do Meaco volta a falar da mesma forma que a gente joga em casa a gente joga fora e tem que buscar essa essa regularidade na competição e agora eu vou refazer uma pergunta que eu fiz ao Dadei para você sobre o equilíbrio da Série C né só tivemos uma vitória elástica ontem do Ipiranga sobre o passando por 5 a 0 os outros 20 jogos o máximo por 2 gols de diferença o que você vê o equilíbrio desse campeonato então é como eu falei é um campeonato muito competitivo e cada equipe ela tem o seu padrão de jogo tem a sua estratégia de jogo e principalmente dentro de casa ela ela tem ela busca o 100% na competição então isso se torna a equipe a competição muito competitiva porque a gente jogando em casa a gente não quer perder o adversário jogando na casa dele a gente no caso a gente indo fora ele não vai querer perder pra gente também a gente não quer perder pra ele se torna a equipe a competição no nível muito competitivo e a CLC ela ela quando chega no 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 segundo turno ela afunila cada vez mais porque aí começa a definir quem vai brigar pra pra cair quem vai ficar no meio da tabela e aqueles que buscam pelo acesso e a nossa mentalidade é é o topo da tabela sabe sabemos do nível que a gente vai enfrentar enfrentar e estamos preparados obrigado é é o assunto do momento aí esse problema aí com apostas e com acusação de jogadores até tem um jogador do palmeiras aí que tomou uma bola pela linha lateral errou um passe sei lá e o pessoal ficou acusando ele de que ele teria uma participação até ficou revoltado acho que foi o menino né e outros jogadores já tem falado sobre isso até que ponto isso está pressionando o jogador o elenco como um todo nada a ver com acusações mas vocês estão se sentindo mais pressionados para não errar aí se cuidar ainda mais para não cometer erros vamos dizer erro de passe erro de o que é natural claro que você não vai acertar 100% nunca nem você nem o principal jogador do mundo hoje então é a pergunta é até que ponto você se sente pressionado você eu digo o elenco todo os jogadores como é que vocês conversam entre vocês com essa situação porque existe que é uma pressão que vem de fora com esse noticiário é a gente fica sabendo da notícia né e eu particularmente fico muito muito triste muito chateado porque é algo que nós jogadores buscamos desde criança né e quando a gente consegue realizar é uma dificuldade muito grande se manter e vocês sabem que você chegar até o profissional é uma caminhada muito difícil aqui dentro do operário o nosso elenco a gente tem um foco que é o acesso e voltar o operário de onde ele nunca deveria ter saído então em relação a essa coisa de aposta de 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 casa de aposta aí desse troço eu eu deixo pra outras pessoas porque não cabe a mim opinar se faz ou não e eu tenho a minha eu tenho a minha concepção minha consciência limpa de que eu não tenho vínculo nenhum com isso então isso pra mim já é o suficiente mas isso não serve de pressão não isso não pode servir se tiver igual saiu alguma notícia de parar brasileiro que vai fazer greve isso cabe a eles definir nosso foco tem que estar 100% no brasileiro e voltar a Série B e se Deus quiser brigar pra subir com a Série A e se inscrever e se inscrever